Ano de crescimento, de criações, de inaugurações. Foi um ano onde o ensino de qualidade chegou a mais três municípios do estado. Onde as visitas foram bem recebidas. Para tratar de assuntos de interesse de todos. Foi o ano dos intercâmbios, das festas e da alegria de quem tem muita história para contar. Um ano de prêmios e conquistas, de vitórias, muitas vitórias. O ano do esporte, das partidas, das competições. O ano da cultura, da música, das exposições e das várias formas de conquistar o público com criatividade. 2011, um ano para ficar na história do Instituto Federal. A CIDADE NO BRASIL Ensino, pesquisa e extensão Esses são os três pilares do Instituto Federal Uma rede de ensino espalhada pelos quatro cantos do Brasil São 350 unidades por todo o país 16 no Rio Grande do Norte E algumas delas chegaram por aqui a pouco tempo 2011 foi marcado pela continuação da expansão do IFRN pelo interior do estado É o ensino de qualidade chegando a famílias cada vez mais distantes da capital Somente este ano, quatro novas unidades começaram a funcionar Campus Parnamirim, Campus São Gonçalo do Amarante Campus Avançado de Educação à Distância e o Campus Nova Cruz Apesar de ter sido inaugurada oficialmente em dezembro do ano passado Foi em janeiro deste ano que o Campus Nova Cruz começou as suas atividades Oferecendo os cursos técnicos integrados de informática e administração E técnicos subsequentes de informática, administração e química Atualmente ele possui dez salas de aula e dois laboratórios de informática em funcionamento Mas a previsão é de que no próximo ano fiquem prontos O ginásio poliesportivo, a piscina semiolímpica, mais nove salas de aula e oito laboratórios A solenidade de aposição da placa de inauguração do Campus Nova Cruz aconteceu em dezembro deste ano Em Natal, o Campus Avançado de Educação à Distância ganhou uma estrutura nova em janeiro de 2011 O prédio fica ao lado do auditório do Campus Natal Central E concentra a maior parte das atividades do Campus São nove salas, três ilhas de edição, além do estúdio Que foi reformado para gravação de telejornais, entrevistas, documentários e aulas de professores do Instituto Em março de 2011, foi a vez do Campus Parnamirim começar as suas atividades Logo depois da construção do seu prédio principal Atualmente, o IFRN oferece em Parnamirim os cursos técnicos subsequentes de informática e de redes de computadores Em abril de 2011, aconteceu a audiência pública para definir o eixo tecnológico do Campus São Gonçalo do Amarante Em maio, foram abertas as inscrições para o curso técnico subsequente em redes de computadores E no mesmo mês, começaram as atividades acadêmicas do curso de formação inicial e continuada de informática básica Atendendo a mais de 300 alunos da região Em 2011, a reitoria do IFRN também ganhou uma estrutura própria No prédio, funcionam todas as atividades que antes eram realizadas no Campus Natal Central Entre elas, o gabinete do reitor, a comunicação social e as pró-reitorias de ensino, de extensão, de planejamento e desenvolvimento institucional, de administração e pesquisa e inovação E para os próximos anos, o destino já está traçado O IFRN vai ganhar mais 3 unidades Em São Paulo do Potengi, Cearamirim e Canguaretama É mais uma fase da expansão dos institutos federais rumo ao futuro do país Uma casa prestes a ser ampliada merece receber visitas importantes Professores renomados, ministros, escritores Foi assim em 2011 Nós fomos os anfitriões de personalidades nacionais e internacionais Foi um ano de visitas ilustres que consolidaram o IFRN como um importante centro de ensino, pesquisa e extensão para o Rio Grande do Norte A primeira personalidade que esteve no IFRN foi o cientista norte-americano e membro do Comitê Científico Internacional de Física, David Gross Em abril deste ano Ele ganhou o prêmio Nobel de Física em 2004 E no campus Natal Central, proferiu uma aula magna sobre o uso de pesquisas científicas para fins medicinais Além da aula magna, David Gross se reuniu no IFRN para planejar a programação do Instituto Internacional de Física Sediado em Natal e vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia No mês de agosto, a então ministra da Cultura, Ana de Holanda, visitou o campus avançado da Cidade Alta Ela passou por todas as dependências do IFRN Entre elas, o Museu do Brinquedo Popular, o Memorial dos 100 Anos do IFRN e a Luteria de Instrumentos Musicais Onde conheceu o papirofone, instrumento criado por um professor do IFRN No mesmo mês de agosto, Portugal veio até o Rio Grande do Norte O professor da Universidade do Minho, José Augusto Brito Pacheco Visitou os campos Natal Central, Zona Norte e Cidade Alta Para firmar parcerias acadêmicas com o IFRN A ideia era estruturar um programa de intercâmbio para oferecer cursos de mestrado e doutorado Além disso, o acordo ainda previa a contribuição para a formação pedagógica de servidores do Instituto Em 20 de setembro de 2011, na comemoração pelos 102 Anos do IFRN O campus Pau dos Ferros recebeu a visita de um dos maiores dramaturgos do país O escritor Ariano Suassuna Durante o dia, Ariano visitou as dependências do campus e conversou com os alunos que estiveram presentes A noite, para o grande público, Ariano cantou o hino nacional brasileiro E proferiu uma aula magna sobre a cultura do Nordeste e as suas várias manifestações De acordo com a organização, mais de 1.200 pessoas viram de perto a simpatia e o humor do dramaturgo Em 28 de novembro de 2011, o município de São Gonçalo do Amarante Que recebeu um dos mais novos campos do IFRN Foi o local escolhido para a visita da Presidenta da República, Dilma Rousseff Ela participou da assinatura do termo de concessão do aeroporto para a iniciativa privada Em discurso, Dilma Rousseff falou sobre a importância do empreendimento para a geração de novos empregos na região Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque o Rio Grande do Norte abre um novo caminho para o seu desenvolvimento De escritor nordestino, a Prêmio Nobel da Física E ministra da Cultura, a Presidenta do País Visitas que fizeram de 2011 um ano de reconhecimento e realizações Para o IFRN, 2011 também foi o ano dos projetos de extensão Além disso, muitos alunos se destacaram com prêmios e conquistas No próximo bloco 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 No próximo bloco